Fala galera, aqui é o Fernando Motto e mais um vídeo, estamos aqui com o Otávio da Rayabuza. E aí galera, beleza? Pera aí, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Prazer em te conhecer pessoalmente aí. Ó, pera aí, pera aí. Gente, aí viu, hoje só pra conhecer o cara, o cara é fera, sou fanzaço dos vídeos dele aí, vim prestigiar o evento, pra conhecer ele também. Abraça aí galera, se inscreve no canal do parceiro aqui ó, é nota 10. Valeu Otávio, valeu meu camarada, eu também que sou fã da Rayabuza, né cara? Já falei com ele em primeira mão, que eu vou tá pegando uma Rayabuza, e vai ser o rolé do 299, brincadeira. Aqui no Rio não dá, né cara? Mas pô, prazer te conhecer Otávio, pô, valeu. Eu te conheci virtualmente, mas agora pessoalmente, muito maneiro te conhecer aí. Valeu. Esse vídeo vai diretamente para o Facebook e para o YouTube, né cara? Muito legal, cara. Eu vou agora filmar agora a Triumph aqui, que eu ainda não filmei. Aí depois a gente se fala pessoalmente de novo aí, beleza? Valeu, valeu. Então valeu Otávio, um abraço aí ó. Um abraço, valeu galera, um abraço aí. Tchau. Valeu galera, agora eu vou dar prosseguimento aqui ao vídeo. É só um minutinho. Valeu, valeu. Valeu, meu irmão. Tchau, tchau. 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 Música Eu tô na torcida pela preta, a pura perna. Olha só. Olha só, e a porra também. Eu tô na bolo desse mago a preta. Ah, eu tenho uma maneira aí ó. É o mais exclusivo aí. É, mas assim... Eu não sei nem pra explicar a ser com a fronteira, mas eu vou... Eu acho que é porra, não pra ver. Eu não sei. Viu, vai? Mas se a gente se encontra lá no Henrique, lá a gente vai cumprir. Aí dá um joelho pra barra aí também, beleza? Valeu, valeu, meu camarada. Um abraço aí. Então vamos lá, dando prosseguimento aqui. Agora vamos filmar a Triumph. Aqui, essa aqui, cara. Essa aqui é... Deixa eu abrir um espaço aqui que tá difícil aqui, né? Essa aqui é a Triumph XCA. Essa aqui é a Tiger XCA. 800 cilindradas, excepcional essa moto. É muito boa, já andei nela, tinha um amigo meu que tinha essa. Esse modelo aqui, que é o modelo mais pra off-road. Que é roda raiada, a moto é muito top. Suspensão WP, já vem com farol de milha. Cara, a moto é muito boa, cara. Essa aqui é muito boa. Mais do que recomendo. Mais do que recomendo. Vamos dar uma circulada aqui. Essa aqui, já é a Explorer, né? Só que essa aqui é a Explorer XC também, que também é a roda raiada. Essa aqui também é uma Big Trail, né? É uma das tops do mercado. Concorre com a GS 1200. E com a Super Tenerê, né? Muito maneiro. Outro dia eu fiz um test-drive na moto de um amigo meu, que é essa aqui. Ó, a parada é top. E vamos lá, aqui tá difícil de ter. O pessoal tá prestigiando bastante a Triumph, essa marca aqui no Rio, pelo menos. Outra aqui, a Explorer aqui, ó. E vamos lá, vamos dando prosseguimento às filmagens aqui. Aqui tem uma... Essa moto aqui também, eu já andei, é muito boa. Speed Triple. 1050. Só que tá difícil de filmar aqui. Vou filmar desse lado aqui, ó. A molecada se amarra, né? Freio já veio com a pinça Brembo. Olha, Olins. Tudo do bom e do melhor, hein, cara? Essa moto aqui também é uma boa opção pra quem quer uma... Moto Naked. Muito boa essa moto aqui, cara. E vamos dando prosseguimento. Mas acho que não tem mais tantas motos assim. Essa aqui é aquela... Qual é o nome? Essa aqui eu esqueci de um branco agora na minha cabeça. Truxton. Essa aqui eu nunca andei, não, pra te falar a verdade. Nem nunca vi ninguém na rua andando, não. Aí entra no estilo Café Racer, Moto Custom, né? Que eu não sou muito. Essa aqui é Bonneville também. Eu já andei pouca coisa. Mas só, tipo, dois quarteirões. E é isso aí, galera. Dando um panorama geral aqui pra vocês. Minha voz não tá boa, eu tô resfriado. Mas estamos aqui marcando presença, prestigiando aqui o evento. E é isso aí, galera. Essas aqui são as motos da Triumph. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo do Fernando Moto. Um abraço pra todo mundo aí, galera. Fui!